Pais de primeira viagem, livros para ler durante a gravidez. Então eu vou te recomendar algumas coisas hoje bacanas, tá? E que são independentes, tá? Pode ser para pai, para mãe, para qualquer pessoa. Primeiro eu vou fazer aquele jabá. O meu livro, né? Abraço seu filho. As pessoas acham que é um livro só para pai. Não é. É um livro que conta muito sobre essa relação desses primeiros anos com o bebê. Conta muito a minha história e conta muito dessa construção. Recomendo muito Besame Mucho, de Carlos Gonzalez, tá bom? É um pediatra espanhol e ele escreve de uma forma muito bacana, que eu gosto muito. Uma forma sarcástica e tal. E mostra toda essa construção de vínculo de uma forma muito acessível. Então assim, eu acho que é um outro livro também que vale a pena a gente ler. E tem a minha terceira indicação aqui, que é o seguinte. Qualquer livro da Elisama Santos, minha amiga querida, que eu amo de paixão. Qualquer livro dela está valendo também. Pode ler aqui, ó. Hum, tá. Tá bom? Quais outros livros que faltaram nessa lista? O que você recomenda? O que você gostaria que eu lesse? Então assim, vai que tem coisa aqui boa para mim, para eu ler também. E para as outras pessoas que estão me acompanhando, tá bom?